Bem-vindos de volta! E nesse segundo bloco vamos mostrar pra você toda a movimentação que está acontecendo na Casa Cor Espírito Santo 2013, no Shopping Boulevard, em Vila Velha. Seguindo tradições e também as tendências do Rio e São Paulo, o Estado ganha o primeiro clube de colecionadores de arte. E seguindo as tendências dos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o Espírito Santo agora tem o seu primeiro clube de colecionadores de arte. A gente vai conversar com a Lara Brotas, que é uma das sócias que teve a ideia desse clube. Como é que vai funcionar, Lara? O Clube do Colecionador é um projeto que tem a intenção de acesso às pessoas. Então, é um valor, é uma quantia consideravelmente pequena, digamos, no sentido de que cada participante são só 30, só 30, porque é uma edição limitada de 30 participantes, e cada participante vai pagar uma parcela durante 12 meses, e ao longo desses 12 meses ele vai estar recebendo 4 obras de arte de importantes artistas reconhecidos no cenário da arte contemporânea. E a gente está muito feliz já, porque já tivemos uma adesão de 50% das vagas ocupadas. Então, a gente já está pensando na segunda edição, e com certeza espero que isso seja um ganho para o nosso Estado e para a arte contemporânea. Qual que é a importância desse clube para a cultura e para a arte aqui do nosso Estado? Olha, formar uma coleção é muito diferente de adquirir bens de consumo, né? Porque a coleção, ela agrega valor cultural, né? E é também uma forma importante de conhecimento, né? Cada interpretação ou cada leitura que você faz da obra, ela sempre traz a carreta, né? Para quem dialoga com ela, algo novo, um conhecimento sempre novo. E para essa primeira edição em especial, quais são as obras e como que funcionou a escolha desses 4 artistas? Olha, nós, na verdade, a partir dos anos 60, nós temos essa diluição das fronteiras entre os processos tradicionais de arte. Então, a gente procurou reunir artistas que trabalham nesses diferentes segmentos, com objeto, com gravura, com fotografia, com pintura, né, etc. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto